Os microfones da Itatiai em Brasília, Edilene Lopes com a informação leilão da 381 BR381 em destaque. Edilene, muito boa tarde. Boa tarde William Travassos, boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, informação em primeiríssima mão aqui no Itatiai agora. O leilão da BR381 marcado para a próxima quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo tem dois investidores interessados. Os envelopes foram entregues hoje e está confirmado que participam da concorrência as empresas Corretora Opportunity e também Corretora Citra Aterpa. É o nome da empresa, Corretora Citra Aterpa. Essas são as duas interessadas que vão participar do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo na próxima quinta-feira. É uma informação que ainda não foi divulgada pelo governo federal e é antecipada pela Itatiai, mas está confirmadíssima. A concessão será para o trecho que vai de Caeté até governador Valadares. Porque vamos lembrar que o trecho mais perto de Belo Horizonte, Belo Horizonte e Sabará, o governo federal retirou da concessão para a iniciativa privada, porque eram trechos caros, com muitas desapropriações, com um relevo muito acidentado. E aí fizeram essa nova modelagem que o trecho que não é tão trabalhoso assim fica para a iniciativa privada. O leilão vai ser a quarta tentativa do governo federal desde 2017. Então vamos pensar que passou o governo Temer, Bolsonaro e Lula, todos tentaram conceder a rodovia e não conseguiram. Por causa dos riscos e dos trechos de pistas simples, essa rodovia é apelidada de rodovia da morte, é uma situação crítica. A BR-381 é conhecida em todo o Brasil por isso. Aí eu antecipei essa informação e mandei o link para o WhatsApp do ministro Renan Filho. Ele me respondeu o seguinte, Travassos, vitória para o governo do presidente Lula. Se de fato esse leilão se concretizar e a empresa não abandonar a obra, vai ser mesmo uma vitória. Mas a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer, porque já vimos devolução de BRs importantes, como aconteceu com a 040 aí em Belo Horizonte. E vamos lembrar a entrevista exclusiva que o presidente Lula deu à Itatiaia no mês de junho, em que ele me disse que esse leilão não seria vazio. Até aí ele acertou, tem dois interessados. Então a próxima etapa é o leilão de quinta-feira para sabermos quem é o vencedor e quem vai pegar esse trecho da BR-381 de Caeté até governador Valadares Travassos. Edilene Lopes falando ao vivo de Brasília. Edilene, perfeito. Obrigado pela informação. Então dois interessados aí no leilão da BR-381. Uma boa notícia, expectativa grande, né? Para a gente que circula aí pela U-381 e sabe como é difícil encarar essa rodovia da morte. Grande Edilene, obrigado pela informação.